O povo do CONTRAN, do Brasil, e eu quero mandar um beijo pro povo do CONTRAN, tá? Vocês, vocês são mancomunados com mochila de criança. Vocês provavelmente têm uma reunião mensal com mochila de criança. Mochila de criança. E aí vamos lá, todos vocês mentalizem comigo. Todo mundo. Antes deixa eu colocar a música só pra gente poder pensar junto. Vamos lá, vamos mentalizar. Fecham os olhos agora, agora, nesse momento. Fecham os olhos. Vamos lá. Pensa no CONTRAN. O CONTRAN sentado na mesa com mochila de criança. O mochila de criança tá lá na ponta da mesa, hein? Aí vem os engravatadinhos do CONTRAN. Sentando na mesa, hein? Nas cadeiras. E aí o mochila tá lá na ponta. Fecha o olho. Fecha o olho, Zé. Fecha o olho. Imagina comigo. Vamos lá. Aí o mochila começa a falar, ó. Ele tá vendo as orientações lá pro povo do CONTRAN, ó. É isso. De 30 em 30 dias, todo mês, o povo do CONTRAN se reúne com mochila. Mochila de criança. Satangôs. E eles debatem pra ferrar com a gente. E tudo quanto é tipo de lei que eles podem fazer pra ferrar com o motociclista, eles fazem. Tudo. Tudo que eles podem. E o mochila sempre faz isso pra gerar acidente. Por quê? Porque traz mais alma. Pra terra dele. Entendeu? Não é teoria, é fato. Então, o mochila, ele angaria mais almas. Mochila de criança, junto com o CONTRAN. Ô, CONTRAN, eu só tô dizendo, hein? Vocês não precisam me processar, não. Mas é mais ou menos isso. Entendeu? Todo mês eles vão lá e criam alguma lei esdrúxula, estúpida, que gera menos segurança pra gente. Olha. Né? Então, é o seguinte. Havia, viu, rebanho de deputado que não faz nada por nós. Havia, filho. É a obrigação de vocês. Vamos resolver logo essa bosta. Tá? É só um farol. Tá? Isso vai salvar muitas vidas. Principalmente a gente que pilota à noite. Tá bom? Outras coisas também. Né? LED. A gente precisa usar LED também. Precisamos de outras questões também. Que vocês inventam uma baralhada de coisa pra dificultar a vida do motociclista. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.